A Polícia Rodoviária Federal voltou a usar os radares móveis para fiscalizar cerca de 5 mil quilômetros de estradas aqui no país já nesta segunda-feira. A Justiça Federal atendeu um pedido do Ministério Público Federal e entendeu que a falta dos radares pode causar danos a motoristas e passageiros. Esses radares foram recorridos em agosto, depois de uma publicação de um despacho do próprio presidente Jair Bolsonaro.